Saca XJ na pista que hoje é sexta-feira vou dar um pião Penteado tá na régua de lupa, na cara fogo no balão Novinhas a peca chamando no Iphone Ela perguntou, você tá indo pra onde? Ela me perguntou, vocês tão indo pra onde? Tô na capital e o DDD é 011 Destino é casinha porque é lá que o couro come Tô na capital e o DDD é 011 Destino é casinha porque é lá que o couro come Esse é o Buda e o cachorro do mangue Caralho, Soneca tá produzindo demais Saca XJ na pista que hoje é sexta-feira vou dar um pião Penteado tá na régua de lupa, na cara fogo no balão Novinhas a peca chamando no Iphone Ela perguntou, você tá indo pra onde? Ela me perguntou, vocês tão indo pra onde? Tô na capital e o DDD é 011 Destino é casinha porque é lá que o couro come Tô na capital e o DDD é 011 Destino é casinha porque é lá que o couro come Esse é o Buda e o cachorro do mangue Caralho, Soneca tá produzindo demais Mais, mais, mais